Gustavo Lima já está em novos ares, já deixou a família em Goiânia e foi para o Pará. É isso mesmo galera, o embaixador não para, ele já está acompanhando a sua fazenda no Pará. São muitos investimentos e negócios espalhados no país. Podemos afirmar que Gustavo é hoje um dos cantores que mais fatura, mesmo com a pandemia. Acompanhe agora, mas antes deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas pra vocês, sem enrolação. Bora lá! Olá pessoal, bom dia pra todo mundo aí, boa semana. Estamos decolando agora, vamos lá ao sul do Pará, né? Vamos lá dar uma olhada no gado, na fazenda do embaixador, fazer o reposicionamento de todo o movimento. É isso embaixador? É isso aí, vamos passar em Goiânia, deixar as crianças. É, e vamos, é pra banquecer esse bom gosto, amigo, mas temos que trabalhar, porque senão a conta não fecha. Alô Pará, estamos chegando! Esse é o fim de volta pra realidade, pra gastar tem que trabalhar. É isso aí galera, informações sempre em primeira mão pra vocês, fãs de sertanejo. Então não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, que ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!